Eu espionei minha irmã no primeiro dia de aula dela É, e não foi só o primeiro dia de aula dela Mas sim o mês todo Eu acho que todos vocês já sabem Que eu tenho 53 anos e não estudo mais Então eu já fui e combinei com as amigas da minha irmã Pra elas me ajudarem a espionar ela O espionando é a Laura Vai gravar amigo escondido, a Laura e tal Aí já avisei a Maria Só você é a Maria que sabe Não conta pra ninguém Então você vai pegar e E eu consegui a ajuda não só das amigas da minha irmã Mas sim da escola toda Então depois de combinar com todo mundo da escola Pra espionar a minha irmã Chegou o dia Volta as aulas aí Primeiro dia de aula Merda Se ferrou eu vou Vai tomando Vou levar ela pra escola agora Primeiro dia de aula O que você espera desse primeiro dia? Não dá todo mundo tomar no ano Sem bagunça, tá? Sem bagunça Não Respeitando Seguindo certinho Estudando Comendo merengue Ah, melhor comer Tá levando o que? De material pra escola? Eu tô levando maquiagem Pente de cabelo Maquiagem Não tá levando shampoo Maquiagem pra escola? Por que minha franja? Eu vai ficar olhosa Aí eu tenho que passar Primeiro dia de aula Sem bagunça Sério Respeitando o professor Pelo amor de Deus Respeita, mano Fale só Pelo menos Oi, gata Nossa, comendo a comidinha Primeiro dia de aula dela, vó Passa uma dica pra ela Pra ela se comportar Não fazer nada de errado Mas ela não faz nada de errado A menina muito boazinha Comportada A linda, maravilhosa Ela não faz nada de errado Passa uma dica pra ela Então pra o dia ser maravilhoso Hoje vai ser uma aula maravilhosa Pra Laura Né, Laura? Nossa, tá tão linda hoje Essa roupa rosa Que chique Que chique Que chique Que chique Que chique Estuda, obedece Merenda na escola, né, vó Merenda Aí, vocês estão voltando de manhã, né? Como foi o primeiro dia de aula de vocês aí, mano? Hoje você entrou sem camiseta na escola, cara? Uma dica aí pra começar o primeiro dia bem de aula Fala aí, o quê? Passa aí uma dica de primeiro dia de aula aí, pai, você vai me estudar bem, mano? Dormir bem Foca nos estudos Nem pensar em menina Tá ouvindo, né, cara? Comer merenda Chique pra professor Bater Cagar na calça branca Sem baguncinha no primeiro dia de aula, tá? Agradecer Tô, viagem, se o uniforme é novo aí? Sabe a ver como que eu consegue ele? Fala lentinho pros crianças Você tá levando o quê? No primeiro dia de aula aí, na bolsa Caneta Não, sai fora Pode Passa a dica aí pro primeiro dia de aula aí, pra ser um dia bom? É Primeiro dia de aula, você vai pegar duas Você vai pegar duas Vocês acham bonito, pegador, você primeiro dia de aula? Você acha bonito, pegador, você primeiro dia de aula? Nossa, isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom, hein? Ó Ó É isso aqui? Primeiro dia aqui, ó, de aula É o essencial, né? É, pai Ficar sem bapho, né? Uhum Tá Sem bagunça na escola hoje Vamos ver se tá boa Quanto que é um mais um? É quatro Tchau, boas aulas, tá? Ó, estudem, se comportem, tá bom? Tchau, Maria Tchau, Gabizinha Zé Vocês devem estar entendendo nada E vão continuar sem entender Tô brincando Eu fui levar minha irmã na escola Porque eu falei pra ela que eu ia gravar a continuação desse vídeo Inclusive, se você não viu, vai lá ver que tá muito foda Mas, na verdade, eu tava levando ela pra escola Pra dar a câmera pra espionarem ela na escola Então, todo mundo que você viu até agora E vai ver durante o vídeo Claro, tirando minha irmã Sabem de tudo E vão ser meus cúmplices pra espionar minha irmã Sabe qual é a melhor parte? É que minha irmã pensa que eu deixei a câmera com eles Pra eles gravarem a parte 2 aqui do outro vídeo Tchau, família Certo? Mais um dia na escola aqui, tá ligado? O que eu vou fazer é o seguinte, certo? Hoje temos umas Aqui é vídeo, fiote Tá ligado? As câmeras nem pegam a nós porque nós é o D Mais um dia aqui, certo? Então é o quê? Ai Fia da f... Essa escritura horrível aqui, né? Hoje nós vai fazer o quê? Hoje eu cago no banheiro feminino Digo, Digo, o que você acha desse? Tá ligado, Digo? É, parça Galera, eu vou apontar pra um viado aqui agora Roberto 14 Isa, o que você tá achando nesse primeiro dia? Tá bacana Agora nós tá indo pra quadra, quase A Laura tá indo jogar vôlei A gente tá tentando gravar ela escondida aqui, ó Vou tentar gravar ela A Laura tá jogando ali, né? Não sei se dá pra ver Eu vou tentar gravar ela Não sei se vai dar pra ver Ó a Laura lá no fundo, vindo Tá bagunçando, tá bagunçando Tá baseada? Hoje a Esther vai perder o bebê Você tem que chegar na rua Fala assim E aí, novinha Beleza? Ah, não sei se... Não sei a de igual homem Tem que chegar na mina, tá ligado, viado? Falar E aí, novinha Tudo bem com você? Então, como você não conhece ela Pergunte o nome dela Pergunte a se ela é ruim É, eu acho que deu pra vocês terem uma noção da merda Mas acabou que já deu a hora deles ir embora E como eu deixei a câmera com eles pra gravar a parte do... Eu tive que buscar a minha irmã Senão já ia ficar muito na cara, né? Como foi o primeiro dia? Como foi o primeiro dia aí? Não, merda Como foi o primeiro dia aí, mano? Tomei 12 gols Tá se não segurou as bolas? Não, merda Como foi o primeiro dia? Como foi o primeiro dia? Ah, eu não fiz nada de bom hoje, né? Bagunçou muito, o quê? Não, só o final que foi da hora hoje E aí, desculpa, o que que fala aí? Os filmamos ela, fez a música, tá ligado? Você achou alguma coisa assim, evidente? Achei, mano E hoje, como foi o primeiro dia de aula hoje, hein, mano? Quanto os emelations? É? Minha irmã tá lá na frente, parceiro Você fez o que nela, tal, que ela descobriu que isso aí? Mano, nós espionou Descobrimos que ela... Fala baixinha É, o primeiro dia de aula não teve muitas evidências na espionagem Então, para a nossa espionagem ser bem concluída Eu tive que deixar alguns dias a câmera com meus cúmplices No caso, a escola toda É, e como eles não sabem gravar direito Esses alguns dias foram quase um mês Para a nossa espionagem ser bem concluída Eu falei para meus cúmplices jogarem os verdes pra minha irmã Como falar para algum moleque lá em cima dela Para ver o que ela fala Encher o saco dela Cagar na bolsa dela Estou brincando, eu só acabei de inventar Ai, caralho Vamos na escolinha aqui, ó Então, melhor, segue nós aí no YouTube E certe nós no todo nosso canal, né, viado? Papo Irmão branqueta Tá de viado, né, viado? Ó, salvinho Vem aí, para nós ver Quanto centímetro você tem de pau? Ai! Eita, eu enchi o cabelo Que isso, cara O Krigor tá apaixonado Krigor, apaixonado Tá bom, cara? É isso, Krigor Vai me abandonar? Vendo? Me abandonando por causa de mulher Você tá vendo? Eu quero mais ser seu amigo já Meu amor Que mexica minha cabeça E me deixa assim Vou colocar tudo com a boca Alça Que que é alça, viado? Eu não sabia o que é alça E agora? Colocando Vamos aí, senhor capa de alça Tá na paz, cruzão? Cruzão, eu tenho uma missão pra você Eu te dou 20 elts Se você tá em cima numa mina ali Não quer Vai, alça Se não, mas você vai escutar chota A pavra, meu Fala que você queria ela muito tempo Eu quero você a muito do que rei Vai, escutar chota Ah, cara, fica quieta aí Eu tô com a mão aqui Fala pra ela, velho Fala pra ela que você queria ela há muito tempo Como é que vai dar licença? Vai, velho, vai, velho, dá ideia Ai, gatinha, chega aí Você tá ligado que eu sou muito gostoso, né? Eu gosto de ser há muito tempo Eu gosto muito do ser Olha pro cara, caralho É, olha pro cara Não, é pro você, meu e o seu É assim, gatinha Fala pro seu sentimento Meu sentimento Meu sentimento? Ela tá chorando, eu tô com emoção É, já Vai, arrasa corações É assim, gatinha Como o pai é muito desenrolado, né? Quer ficar comigo, mano? Porra, mano Pra vocês verem Estão namorando, Vitinho E você aí, moscando Rapaziada, a Laura não desgruda dele, mano Agora eu vou passar pra espia número 2 Agora, né? A Laura tá barrendo a sala, né, Gabi? Barrei na sala Empregante E o Gabriel tá aqui, ó O Gabriel tá aqui na trinco Olha o casal, olha o casal Ei, Vitinho Dá o topo pra mim Nós tá aqui sem professor E a Laura não tá aqui na sala Ela tá na sala Ela tá na sala Ela tá na sala Ela tá desceu na troca de aula Pra quê? Viu que tava passando mal Pra danjar Vai, Laura, o que você tá achando da escola hoje? Carota Ai, Natuzinho Você, Renatão? Ai, Natuzinho É, e demorou tanto pra achar evidências da nossa espionagem Que eu tive que contratar um detetive indiano pra espionar a minha irmã Salve, cuzão O que você acha que a gente vai fazer hoje na escola? Não sei, né? E você? Eu, que é as meninas Mas você vai dar ideia na Laura? Essa é a pergunta Eu tô feio pra caralho Vai, cuzão Calma aqui, ó Qual que é o plano que você disse pra nós? O plano é chegar na irmã do Vitinho E fazer um moleque chegar nela Um moleque não, é 10? 10 moleque Ela dá em cima de alguém, pai Senão vai pegar ela de madeira É creme isso aí, cuzão? É creme? É creme isso aí? Passa um pouquinho aqui Só um pouquinho só Ai, cuzão Fala mesmo Ele falou que é ex-turquice o irmão, viado Tá cheio de dinheiro ali, viado Ô, gente! Olha o pau Pega o pau Pega o pau Vou gravar Menino sendo gravado em pleno 2024 Rapaziada do vídeo Tamo aqui com a quadrilha Gabriel, pega aí Se quebrar Oi! Dá um sininho, cuzão Aí, Victor Queria falar não, mano Eu vi a Laura trocando ideia com o moleque ali, mano Ó, desastreto Falou que ia se encontrar com ele atrás da escola, hoje Não foi, cuzão? Não sei que vocês enceram, não, cuzão Acho que não tá com a senão Você não tava na hora, né? Não, mas você tinha que ver, viado Eu tava trocando ideia com o moleque lá Aí eu só escutei ela falando Passei de lado, né? Aí a Gabi tava junto Gabi pegou Tava conversando com eles também Mas a Laura falou que ia se encontrar atrás da escola com o moleque Cuzão Pesquisa o x-vídeo ali Cusão, eu vou mandar pra ela aqui pra Laura, bó Vê que ela responde Vai namorar comigo Então, né, cuzão Cravei muita coisa, viado Diretora passou três aulas junto com a minha sala Tô indo embora agora, viado Mas é isso Aí, a Laura Recebeu um bilhetinho Peguei o bilhete, tá? Recebeu o bilhetinho aqui, ó Isso é até o nome do moleque O nome do moleque é Eduardo, cuzão Se quiser, viado Não te ajuda a procurar, hein? É, e durante esses um ano e cinco meses de espionagem O pior aconteceu A gente foi chamado pra uma reunião da minha irmã É, qualquer coisa eu sou seu marido, tá? E aí, vamos ver agora, hein? Vamos ver as bagunças que a Laura faz Aí, vim aqui por causa da Laura, parça Bagunçando muito na escola Vocês tá bagunçando na escola? Eu não, se eu tô jogando as pessoas no chão, na janela Aí, rapaziada Já estudei nessa sala Nessa aqui já Naquela ali Fazendo a retrospectiva aqui da escola, né? Enquanto minha mãe tá na reunião A Laura vai apanhar Pega o final do corredor A quadrinha aqui Tá reprovado! A Laura foi pega na sala Tô ficando fogo na cadeira Batendo improvisou Vou fazer de uma coisa, cuzão Vou dar uma cagada Olha só Banheira diferente, cuzão Teve isso tudo aqui, né? Claro, se hoje em dia, né? Como vocês fazem o que aqui? Ah, aqui nós só entra Né? Só eu sou louco, maluco Aqui é banheiro masculino Então você beija na boca de homem Moleque, saiu aqui já, ó Tá dando banheiro Vocês arrombaram Saudade, rapaziada Cê é louco, mano Berendinha Era o pingue-pongue, mano Olha só Aquela última mesa lá, ó A gente recebeu a cartinha lá Que eu tive Ah, filha da puta Cara, que saudade, mano Então, vamos fazer a dancinha Pra matar a saudade Caralho, mano Cê é louco e saudade da porra Vou mostrar pra vocês Hoje eu perdi o bebê Perdi o bebê aqui, ó Prisão Última aula Todo mundo desceu Todo mundo ficou aqui, ó Aí eu fui beijar novinho assim, ó Ai Eu tinha bebedor aqui na minha época Tá ligado? Aqui tinha bagulho Aqui era camisinha Que saudade, rapaziada De estudar, mano Ó Parece a cadeia, né? E aí, mãe? Esqueceu o que na reunião da Laura? Um monte de coisa Que a Laura brigou na sala Que a Laura tá falando um palavrão Ela fica correndo Jogando papel nos outros Não respeita ninguém Ela botou fogo no lixo Que ela bateu no professor E ela vomitou no caderno do amigo dela Quando eu chegar em casa A gente vai conversar Meninha, Laura, eu faço uma boa Por isso você não quis pra escola Lá na escola na reunião, né? Fazer eu passar vergonha Vem aqui, Laura Vem aqui Você fez eu passar vergonha na escola, Laura Vem aqui, Laura Vem aqui, Laura Vem eu passar vergonha Ó, Laura Você fez eu passar vergonha, Laura Sua égua Depois da minha irmã ter tomado uma surra de cabo de aço Já que meus cumpris não conseguiram achar nenhuma evidência da minha irmã Nem mesmo o detetive indiano Então eu mesmo decidi botar a mão no trambolho Matando o pau e mostrando a co... Eu falei errado Chegou a hora de espionar a Laura Já que esses incompetentes não servem pra nada pra espionar a Laura Eu que vou espionar ela agora Vai se basear em quê? Vai dar o sinal Eu vou falar pra um dos meus fãzinhos, mulher Falar que quer brigar com ela E ela assim, fala assim Era você que tava falando mal de mim, né? Agora vamos brigar E eu vou estar escondido lá assim, ó E vou chegar Não, não, não Sem briga Pra ver a reação dela E depois eu vou falar pra outro fã meu que sair Vigir pra ficar com ela, tal Como se ela quisesse Pra mim ver a reação minha E a reação dela E aí, rapaziada Cheguei aqui na corda da escola Você sabe alguma coisa da minha irmã? Viu espionar ela, pai Só sei que ela tava com o Vitor Hugo lá, abraçado Beijão, você, cara Eu sei que ela tá devendo mil reais pro tio da Cotini Que cagou no lixo da sala É claro, rapaziada Não, vocês é homem, né? É claro, pai É claro, pai Vai ser vocês, sabe a esquina ali, ó Vai ficar você com ele Aí você vai passar eu e minha irmã Aí você vai falar assim Aí, cara E o moleque você não queria ficar Você não queria ficar conhecendo uma coisa De ficar com ele, tal Pra fingir, pra fingir Demorou, demorou Ó, então vou precisar de você Pra mim que você vai fingir Vai com uma bíblia agora Ela vai sair, ó Aí você vai atrás dela assim Aí você, Laura Aí você tava falando mal de mim, né? Vamos brigar agora Aí eu vou, ela não vai ver Eu vou chegar meio escondido Demorou Eu tenho que me esconder Mano, tô pensando que ela cabulou hoje, mano Tô achando, cara Demora da p*** Tá saindo, ela tá saindo, tá saindo Cadê ela, viada Ela tá saindo Como é que me falam que ela tá saindo Ela tá saindo, Laura Já saiu, já Já saiu Sério? Aí, olha Tá atrás da menina de rosa Chega no rio, então Vem lá, vem Vem lá, vem lá Vem lá Eu tô sabendo que você tava falando mal de mim Queria saber se é verdade E aí, pai Você tá falando mal de mim Por quê, mano? Você não sabe Você nem quer essa menina aí Você não sabe falar na cara? Fala o quê? O que você quer que eu falo? Fala aí Fala na cara Você tá falando mal de mim? Nunca vi essa menina na vida Não sei nem quem ela é Tá falando mal de mim Porque, pai Você vem aqui Pegadinha, cara Agora, a parte 2 Laura Laura Como é que chamando aqui, Laura? Desumilde Vai, fala Vai, fala Vai, fala Vai, fala Vai, vai 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 Ô, Laura Que esse ideia é essa aqui, Laura? Qual é a da Zé? Porque ela foi o quê? Ela queria ficar com o gordinho aqui, ó Caralho, viado Não, dá um beijo nele agora, né, viado Dá um beijo nele agora Não, representou Depois eu vá com o Nangas Pra vocês A gente merece estar aqui, João Nossa, mano Tá frio Caralho, viado Que barriguinha gostou Parça Laura Lá, cagando o berneio da sala Na, ô Na sala Sujou tudo, viado É louca, Laura Estava logo beijando a professora Já pedindo droga na sala Puta que par Que isso, mano? Não é verdade que você fica com o gordinho ali, mano? Que ideia é essa aí, mano? Que ideia? Oxe Mano, eu fui sabendo que a Laura tá comendo lixo na escola É, família Eu tentei botar a mão no trambolho e achar as evidências Mas não deu certo Depois de um mês explorando minha irmã e tudo dando errado Eu decidi abrir o jogo e falar a verdade E mostrar a única evidência que eu achei dela Ai, chegando na escola e tal Ai Lê esse papelzinho que tá aqui, por favor Em voz alta aí Que merda Eu, Laura Não aceito Calma aí, que você tá lendo errado Agora junta e faz milagre, cara Eu, Laura E aí? E aí? Não, quero Não finge que você não sabia, não Não quero, não Lê, lê Já li, não quero, não Não, eu vou ler, então, dá Dá aí No papelzinho tava assim E aí, Laura Quer ficar comigo? E ela notou sim Porque você chegou fora, então, bilhete Porque eu nem peguei esse papel Porque eu nem peguei esse papel Eu nem peguei esse papel Eu nem peguei esse papel Vai, Laura Mentira Mentira nada E se eu contar pra você Que eu tô te espionando Desde o primeiro dia de aula No dia que eu fui te levar Pra escola Até agora Eu sei Eu vi o seu áudio no celular da Gabi Você sabe Você sabe Mas você sabe mesmo Que eu te espionei Desde o primeiro dia de Sei Volta as aulas aí Primeiro dia de aula Merda Tchau, boas aulas, tá? Ó, estudem, se comportem, tá bom? Tchau, Maria Tchau, Gabizinha Zé Mal sabem eles Que eu sei que eles estão me espionando Então, casam, o bagulho é o seguinte O que que nós vai fazer, Juan? A gente vai espionar a Laura Fala, ó Bando de otário Acho que eu não sei Bando de otário Ali, ó Vídeo bom esse, né? Mas você vai gostar ainda mais desse aqui, ó Que eu espionei a minha irmã No passeio da escola Tá bom Esse aqui também, ó Só clicar lá E você também assistir esse aqui Que eu voltei pra escola Cinco anos depois Qualquer um que vocês clicar aí É bom demais Vai lá assistir Vai lá assistir, vai